O vento tocava meu rosto Num sol de final de verão Nas mãos uma rosa vermelha Da boca um gosto de emoção Na pele um bronze bonito No peito a saudade total No amor que deixou Num sorriso Um adeus com gosto de sal Doeu 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 Coração agitava no peito Por dentro a vontade explodia Tirava no meu pensamento O pecado do amor Tão divino Doeu 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 Doeu